Arqueiro Gamer Mapa bem legal Muito legal de se jogar Como eu desbloquei a arma Anihilator Se eu não me engano Ela é uma classe de especialista da Seraph É a Japinha Se eu não me engano Seraph e a Japinha Agora eu não me recordo o nome Eu tenho quase certeza que é Seraph É a japonesa lá Especialista do multiplayer É aquela que mata com um tiro Muito OP A primeira coisa que você tem que fazer Você vai vir aqui E com uma arma com P.E.K.K.A. Punch Você vai atirar ali naquele painel E ali vai ativar umas luzes Luzes ou o que forem ali Verdes Que ficam rodando E essa voz no fundo É a voz do Dr. Maxis Que é o cara Que no começo da introdução Da cutscene É o cara que é teletransportado Para outro lugar Pelo próprio Aristof Eu não vou falar o que acontece Porque vocês não sabem Quem não sabe nunca jogou Então Depois disso Você vai vir aqui Nessa área aqui da energia Você vai mirar ali E você vai ver um teddy bear Eu to com o snap da DPI mais fácil Você vai atirar Ó E a voz foi ativada De novo Eu ainda consigo O vilão Quer dizer que você ativou então Ok? E o terceiro Não Não é aqui não É ali ó Ops É... Terceiro são quatro São quatro coisas para se fazer Quatro coisas para se atirar O que o outro tem aqui Nessa parte do outro teleporter Tá? Você vai vir nessa parte aberta Que vai ter um monkey bomb aqui Dá pra ver um pouco Acho que inclusive Inclusive com a própria A própria luzinha A própria luzinha do Pekabank Deu pra ver Né? E ele ativado a voz Mais uma vez E... A última É um outro teddy bear Também teddy bear, né? É... E ele tá nessa outra parte Desse outro teleporter Que ele tá dentro de uma De uma bacia aqui vermelha Um... Caldeirão, não sei E é um pouco difícil de ver Mas ele tá ali dentro Eu vou tentar me pegar com o snap pra ver Ó Ele tá ali, ó E dei isso ativado Eita Cachorro aqui Não sei se o zumbi morreu Ou o cachorro nasceu Não sei Eu vou matar não É... Você vê que a última voz foi ativada E... Agora você vai poder vir aqui, ó Né? Na parte aqui, ó Onde você começa Você vem aqui E logo aqui na frente da fornalha Vai tá parecido pra você A anirreleira Você pode pegar ela E aqui, ó Peguei Ó Ela é considerada uma arma especial Né? Digamos assim É... Agora... Não sei se você não tem Mas não tem É... Não tem Não tem Mas não tem Não tem Né? Não tem Mas não tem Não tem É... É que ele pode te dar a possibilidade de carregar uma terceira arma, além das duas que você já tem. Agora você pode ativar ele quanto você quiser com o L1-R1, ok? Maldigo? Maldigo? Peraí, acho que eu peguei a D1. Acho que eu fiz minhas esteiras, trocar as minhas snipers. Mas tudo bem, não tem problema não. Esse foi o vídeo de hoje. Eu tô... Alguém deve ter percebido, mas eu gravei dois vídeos já nesse gameplay que eu tô jogando. E tá sendo bem útil, talvez eu faça até mais dois e já deixe os vídeos prontos. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu posso tá falando um pouco baixo aqui, porque o headset tá um pouquinho com mau contato, ok? Se o som estiver um pouco baixo, eu me desculpo que o headset tá um pouco com mau contato o fio dele. Mas eu já sei o que tem que fazer. Então, deixa o seu like. Se inscreva no canal pra não perder vídeo. Temos vídeos de 4 vídeos por dia... 4... Ei, por dia. Tô imitando... Gameplay RJ aqui, tá louco. Temos 4 vídeos por semana. Não tem horário fixo, mas tem horário fixo de 11 horas até 2 horas ou de 5 e meia a 8 horas. Esses são os horários. 5 e meia da noite às 8 horas da noite, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Compartilhem os vídeos. Isso ajuda muito. Muito obrigado a todos que estão me apoiando. Favorites dos vídeos se você gostou ainda mais. Não deixem de compartilhar o vídeo. Compartilhar ajuda imensamente o canal. Vocês sabem, quem acompanha os youtubers aí, eles sempre dizem e não é à toa. Então, cada uma pessoa a mais que vê, é mais apoio, é mais melhoria e etc. Então, eu quero deixar isso claro pra vocês. Vem. Ah, droga. Fiz até um novo P.E.K.K.A. Punch aqui na Dingo. Logo, lobo atroz, lobo atroz. Beleza. Eu vou parar de enrolar, então. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. E espero que vocês tenham gostado mesmo. E até logo.